Slite de frente pra cá VALENDO! Sentiu uma respeitabilidade enorme do Marcelo Nosso urso tem de meu lado Cantarei Mendes Tomei branca É mais até primeiro Um país me fez Um mundo mais É um dos primeiros atletas A partir do do sono É um dos primeiros atletas São um dos primeiros atletas A partir do domingo É um dos primeiros atletas A partir do som Seuische Um minuto de troca. Vamos lá. Fechando mais uma vez. Já estou aqui na série de línguas. Estou lá desabendo. Double Anders. Na cola do Chiquinho. Gui, Junior e o Lucas da Rosa. Lembra? Eles são os ítens dessa bateria. O Gui, o Junior e o Lucas. Até o momento, né? Até o momento, né? Até o momento, né? Um minuto no meio de prova. Boa! 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 E o Gui abriu seu segundo lá. Acompanhado do Lucas. Raya 8 e 9. Chiquinho na sequência. O Gui a fazer seu nome. Lá na Raya 5. O Gui abriu seu segundo. Acai a Raya 4. Cadê você, Marcelo? A torcida está lá só te vendo. Chama ele, galera. Boa! Vem fazer bagunça, galera! Vem, querida! Vem, querida! Já tão... Já tão tempo, hein? Partiu com a segunda, e acompanhado por muito essa rosa... Vamos! Vem! Vem! Vem, vem! Se tu vier caminhando, já é o descanso! Bora! Se pendura, rápido! Vem, vem! Vem, vem! Se tu vier caminhando, já é o descanso! Bora! Se pendura, rápido! Vem, vem! Zinho, Zília, William e o Mateus! São mais, mais, mais! Vamo! 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 Vai logo! Vamo! Vamo. Vamo! Vamo, galera! Vamo, cara! Vamo, często! Vamo. Avin. Concentra! Para de errar esse double! Vamos! 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 Vem Chiquinho! Agora tirou a camisa de papai réplica. Bora! Vamos! O que fez? Mais colocados nessa bateria. Se combinou nesse meio. Vem Rubio! Ótimo! O William! Fazendo o termo mesmo, hein. Enquanto essa roda a gente mandou a terceira série rouge clicking Fodnetoku atrevolando 2022. Em G12, na Peute organised, seguidas por Diret Exhale! Vamos! Vamo! A última, vamos Amor Olha aqui, olha aqui, sai da tua zona de conforto pra ti não te arrepender, vamos, para de caminhar, é uma prova, é pra sair morto Agora, 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 mais um Não, larga essa argola, vai Acelera, para de andar, vamos Ai, ai, muito bem Vamos, entra Vamos Bora, bora Vamos Bora, chico Vamos Bora, chico Vamos 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 Sem o primeiro lugar que eu não vou Me lembra que eu não vou Na samba, gente, o melhor A bateria do movimento Lucas da Rosa Agora, eu vou me lembrar Eu vou me lembrar São quatro a série do livro, mas são antes Minuto final Minuto final Minuto final Minuto final Minuto final Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Boa, mais um, vai Vamos Mais um E de prova